Fala guerreiros, fala isso na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui do lado com vocês No vídeo de hoje, só pra vir aqui compartilhar com vocês Todas as etapas do serviço militar Obrigatório, atualizado 2024. Hoje eu vou estar falando pra vocês Todas as etapas, desde o alistamento Desde quando você se alista ali pelo site Até a sua incorporação E quanto tempo demora Pra isso acontecer. Então você aí Que não se alistou, vai se alistar e vai passar Por essas etapas. Ou você que já Tá nas etapas, não sabe o que vai encontrar Não sabe qual etapa você tá Fica no vídeo até o final pra você ficar bizurado Desde já, já deixa o like aí pra fortalecer Se inscreva no canal caso não for inscrito Se tiver qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade Já deixa aí nos comentários também, beleza? A primeira etapa do serviço militar Obrigatório é o alistamento Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui Falando pra vocês sobre o alistamento Como faz pra se alistar, beleza? Se você ainda não assistiu Vou deixar na descrição aí pra você assistir, beleza? O alistamento, cara, ele é bastante Simples. Muitos guerreiros tem dúvida, né Sobre a idade. Ah, eu tenho 16 anos Eu posso? Eu tenho 16 anos e meio Eu posso? Eu tenho 17 anos e meio Eu posso? Rapaziada, a idade correta Pra você se alistar é no ano Que você completar 18 anos, beleza? Esse ano de 2024 Você tá completando 18 anos Esse ano você vai ter que se alistar E quando é que você vai ter que se alistar? De janeiro a junho, beleza? Se você quiser saber mais Só assistir o vídeo aí que eu falei pra vocês Mas essa é a primeira etapa Do serviço militar obrigatório Que todos passam A segunda fase, a segunda etapa aí, né Do sistema do serviço militar obrigatório É uma fase também que todos vocês fazem Que é a escolha do sistema, beleza? Depois que você se alista Tanto pelo site quanto pela junta militar Você vai entrar em um banco de dados Do serviço militar obrigatório, beleza? E vai ter uma escolha de algumas de vocês Nessa segunda etapa Só vai ter dois resultados Só tem dois caminhos, né? Ou você vai ser designado Vai ser aprovado aí, né? Vai ser designado pra continuar as etapas Ou você vai ser dispensado E vai lá na junta militar E emitir seu CDI E jurar a bandeira E já era, beleza? Só vai ter um desses dois caminhos Se você for dispensado Já era Não tem o que fazer Não tem como se alistar de novo Só tem processo seletivo Ou concurso público E mais pra frente Eu vou fazer vídeo sobre isso também, beleza? Mas se você for apto E for designado Você vai continuar Pra terceira etapa E a terceira etapa É a fase de seleção geral Essa seleção geral, rapazada É a primeira vez Que você vai se apresentar no quartel E isso acontece Quando você vai verificar Lá no site lá, né? E tá dizendo assim, ó Olha, dia tal Você tem que comparecer no local tal No horário tal Na data tal Essa é a primeira vez Que você vai se apresentar no quartel, né? E é chamada seleção geral E basicamente O que acontece na seleção geral Essa primeira vez Que você vai no quartel Vai acontecer entrevista Vai acontecer exame médico Vai acontecer exame oftalmológico Vai acontecer exame odontológico, beleza? Eles vão também tirar Algumas medidas de você Tirar a sua altura Tirar o seu peso, beleza? Vai ter o famoso teste de força ali, beleza? Possa ser que nessa primeira seleção geral Aconteça também Aquele teste do ovo ali, né? Que muitas pessoas têm receio também Vou fazer um vídeo mais específico Sobre isso aí também, beleza? Que é pra saber Se você tem algum tipo de cisto De hernia e tudo mais Possa ser também Que aconteça nessa seleção geral, certo? E nessa seleção geral É um filtro É uma peneira Digamos aí Que nessa primeira seleção geral No quartel onde você está se apresentando Só um exemplo pra você entender, beleza? Tem 100 pessoas Da seleção geral Vai ficar apenas 50 Pra ir pra próxima etapa, tá entendendo? Então essa seleção geral Serve pra filtrar E peneirar ainda mais Os guerreiros que são voluntários E querem se vir Então se você quer se vir Fale que você é voluntário E por que você quer se vir E a quarta fase A quarta etapa aí, né? A penúltima etapa É a seleção complementar A seleção complementar Como o nome já diz, né? Vai complementar aí A seleção geral Então basicamente O que vai ter na complementar Vai ser o que teve na geral Porém Como a complementar também é um filtro Vai filtrar ainda mais Vai peneirar ainda mais Os guerreiros que são voluntários A servir Então possa ser que tenha Entrevistas novamente Possa ser que tenha Novos exames médicos Exames oftalmológicos Exames dentários Então possa ser que você Passe por esses exames Novamente aí, certo? Pra poder filtrar E pegar novamente Os seus dados E rapaziada Um bizuco Que eu posso passar pra vocês Todos os momentos, beleza? Em todas as etapas Sempre que tiver um militar lá Superior falando com vocês Com certeza Eles vão estar perguntando Quem é voluntário a servir? Quem quer servir? Quem não quer servir? Quem não é voluntário a servir? Então muitos guerreiros Que não são voluntários Que não querem servir Ainda chegam na seleção complementar Se você não quer servir Permaneça dizendo Que você não é voluntário Se você quer servir Diga que você é voluntário Pra servir Nessa seleção complementar Lembrando também Que na seleção complementar É separado aí O grupamento alfa E o grupamento bravo Eu vou fazer um vídeo Específico sobre isso Que eu sei que isso gera dúvida Mas basicamente aí O grupamento bravo, né? Vai incorporar em março E o grupamento bravo Incorpora em agosto E eu esqueci de falar Pra vocês também, né? Tô falando agora No final do vídeo Que a seleção complementar Geralmente ocorre em fevereiro Beleza? De fevereiro pra março aí Por exemplo Se você que tá completando 18 anos Vai se alistar esse ano, né? Nós estamos aqui em fevereiro Você tá se alistando agora Quer dizer que você só vai Pra seleção complementar Se você passar por todas as etapas Se você for apto Em todas as etapas Lógico, né? Em fevereiro do próximo ano De 2025 Deu pra entender? Então se você tá se alistando Agora em 2024 Muito provavelmente Você só vai passar Pela seleção complementar Em fevereiro Do ano que vem Pra não gerar dúvida Ah, posso ser que você Vai pra seleção complementar Esse ano? Posso ser Porque tudo depende De quartel pra quartel De região pra região, beleza? Na teoria Vai demorar aí mais ou menos 10 meses pra você Ir pra seleção complementar Quem tá indo pra seleção complementar Esse ano É porque se alistou No ano passado Certo? Ficou claro? Então bora continuar Então após a seleção complementar Eles orientam Eles instruem aí, né? Quando você vai receber aí Uma nova mensagem no site Ou até mesmo instruem Quando você vai incorporar Quando você tem que ir No quartel novamente, beleza? Não se preocupe Eles vão instruir isso pra vocês Pelo menos é pra falar, né? Isso aí pra vocês Quando vocês têm que voltar lá E também nessa fase De seleção complementar Pertinho ali de vocês incorporar Eles vão dar o fardamento Pra vocês, beleza? Vão pagar todo o fardamento Pra vocês Vou fazer vídeo também Sobre isso aí Eu sei que tô bem atrasado Aí, né? No sistema Vários guerreiros já tá Próximo de servir Já era pra mim ter feito Esses vídeos aí Mas vai ajudar A próxima turma Que tá entrando também Esse vídeo A última etapa É a incorporação, beleza? A incorporação Nada mais é De quando você Entra no quartel Então sempre tem Aquela cerimônia Sempre tem aquela formatura De vários coronéis Várias pessoas públicas, né? Vários deputados Vedeadores Vão lá Vê lá a formatura Inclusive Vários parentes Você pode levar Seu tio, seu avô Seu pai, sua mãe Seu periquito Seu cachorro É quando tem essa formatura De incorporação Que você entra aí Como conscrito E já vai sair fardado, né? Ou vai ficar fardado No quartel E seus parentes aí Vão embora E após a incorporação Começa a semana zero Começa aí Terrível internato Que vai ser vídeos futuros Aqui do canal, beleza? Então basicamente é isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham ficado Bem visurado o vídeo aí Agora atualizado 2024 Lembrando, rapaziada Eu tô bastante tempo Sem fazer vídeos aqui no canal, certo? Então algumas coisas Devem ter mudado Se adaptado E eu tô recebendo mensagem de vocês Me atualizando E conforme eu vou me atualizando Vou pagando bisu Pra vocês também Então o vídeo já é esse aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal Caso não for inscrito Me segue no Instagram Arroba Farias Lucas Oficial Tamo junto Um forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho